Olá! Vamos de lasanha de berinjela. Essas berinjelas ficaram de molho 15 minutos no sumo de limão. Agora seco elas bem secadas para tostar na frigideira com manteiga ou margarina. Tosto as fatias. Já enquanto preparo o molho de tomate, o molho de tomate pode ser aí do seu gosto. Já vou preparar aí os ingredientes. Forro ela uma parte aí com o molho de tomate, coloco as berinjelas por cima. As berinjelas são da horta. Faça aí fiambre, queijo por cima, molho de tomate depois. Eu tenho poucas berinjelas, entendeu? Infelizmente já deveria colocar aí uma cobertura de berinjela, mas como não tem, vai fiambre. As berinjelas não eram assim tão grandes. Agora queijo, molho de tomate e agora coloco aí uma cobertura de berinjela. Aí fiambre, queijo, vai aí a cobertura, né? O molho com o queijo ralado por cima, vai ao forno por 20 minutos e já está pronto. Cá está a lasanha de berinjela. Vamos provar, né? É a segunda vez que eu faço. A primeira ficou salgada, salgadérrima. E tinha feito o vídeo, mas olha, depois a primeira também eu não acertei fazer. Vamos ver se essa segunda vez está melhor. Está bem melhor. O tempero está... Assim, eu acho que podia colocar um bocadinho mais de sal. Eu gosto muito de massa, né? Como eu falei, gosto assim de uma lasanha, mas não posso estar a comer massa o tempo todo. Então, essa é a opção, assim, de lasanha de berinjela, né? Com a berinjela da horta. É bem mais saudável. Isso aí vai para todos vocês aí, amigos, inscritos, seguidores, que gostam aí de uma boa comida. Eu, particularmente, não sou especialista na cozinha, mas dessa vez acertei em fazer a lasanha de berinjela e ficou muito boa. Então, o vídeo era esse de hoje, provando uma lasanha feita por mim, que é assim. Muitas vezes não sabemos aí cozinhar, né? E eu comecei a aprender aí um bocado mais de cozinha com meu marido. E estou a gostar de cozinhar. Porque acho que cozinhar também, além de gostar, é uma arte. Depois comecei a ter a horta aí. Então, toda vez que eu planto alguma coisa, geralmente eu planto aquelas coisas que eu gosto. Para eu tentar fazer uma receita, né? E espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão bem grande para todos. Se gostaram, deixe um like. Se não gostaram, deixe um like também. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.